Às vezes tá pensando em ganhar um dinheirinho extra, né? Pra colocar as contas em dia. A Priscila Andrade tem uma ideia pra você, viu? Dá uma olhadinha nessa reportagem que é de dar água na boca. Ai, eu tô cheia de conta pra pagar. Casa Grande já chamou minha atenção que eu tô chegando atrasada. Sei não, eu tenho que começar a pensar em ganhar dinheiro. Como é que eu vou fazer pra ganhar dinheiro nessa crise, meu Deus do céu? Como é que eu falo? Chocolate, papai! Essa é a oportunidade na palma da mão. Se de um lado a Páscoa tá chegando, do outro há chance de fazer bons negócios. E a gente vai mostrar pra você como é que faz, parte da onde e de quanto pra poder garantir uma Páscoa bem gordinha e bem lucrativa. Vamos ver? Nesta loja especializada em doces em Aracatuba, o que não falta são opções. E para quem está começando, ah, é um prato cheio. Esse é o corredor que vai resolver os meus problemas financeiros. Eu não tenho ideia de como faz um ovo de chocolate. Mas eu sei que tem que começar pelo chocolate. E aqui a gente tem várias opções. É claro que eu vou escolher a opção do meu bolso. Porque aqui tem várias coisas. Tem cobertura meio amargo, tem top cobertura, tem o mais baratinho aqui. São tantas opções de chocolates, forminhas de ovos de todos os tamanhos e preços, sem contar os ingredientes para o recheio. Mas e agora? O que a gente faz? Comer chocolate é mais fácil. Eu vou precisar de ajuda. Alguém me ajuda aí, por favor? Dona Flávia? Eu só escolhi umas forminhas, que eu achei mais barato, de um real cada. E dois quilos de chocolate para fazer. Mas e agora? O que eu faço? Agora vamos lá. Você vai colocar isso aqui. O que é isso aí? Flocos de arroz. Aí você vai fazer um ovo crocante, bem legal, e vai render bastante o seu chocolate. E aí, ó, só trabalhar para faturar. Agora falta a embalagem, né? Isso. Mas a princípio, esses elementos já estão na lista. Você já consegue fazer. Então tá, tá, vamos embora lá. Bora ver a embalagem. Que eu não sei fazer embalagem, mas vamos embora. Essa aqui me parece ser mais cara. Mais cara. Então a mais cara é o que eu vou vender para o pessoal do SBT. Isso mesmo. Sabe? Porque eu acho que, né, eu vou me dedicar a fazer um chocolate gostoso, mas eles são... A gente conhece. Sim, o pessoal tem dinheiro lá, o pessoal vai comprar. E a gente começa o negócio com os amigos. Isso! Então eu vou colocar a caixa aqui. A indústria do mercado de chocolate espera aumentar as vendas este ano em relação ao ano passado. A boa notícia é que os insumos não subiram de preço. A maioria não. Chocolate também, principalmente, que é o principal, né? Ele não teve aumento de preço, ele vem seguindo nos mesmos preços, né? Então o mercado, ele não vem permitindo subir, né? Então tá mantendo o preço. E isso é legal, vai dar pra trabalhar. Com tanto incentivo assim, nem o preço das compras desanima. Moça, agora eu tô fazendo ovos de chocolate, tá? Embalagem. Não, obrigada. Mas esse aqui eu vou vender caríssimo, o pessoal do SBT lá. Aqui. É a minha... Meu suporte pra ovos, ovos de Páscoa. Os lacinhos, pra quem não sabe fazer lacinho. Essa aqui é a água do meu feijão, do arroz de... Flocos de arroz. Chocolate. E... Aqui. Minhas forminhas. Aí, ó. Não. E deu R$ 87,92. Agora eu vou pagar aqui, que daqui a pouco é só sucesso, é chocolate pra tudo que é canto. Pra quem trabalha com doces, a Páscoa é a esperança da saúde financeira. E como conhecimento faz a diferença, seguimos o cheiro do chocolate e chegamos ao lugar certo. Agora que eu já comprei todo o material de que preciso pra arrasar na venda de chocolates, já tá tudo tranquilo, tá terminado? Não. O que me falta é prática. E essa é a grande diferença entre quem se lança sem saber o que vai encontrar na frente e pessoas que se preparam antes de investir numa nova área. E eu estou com a Vitória, que se chama Vitória Trufas e Doces. Ia jogar pelo cheiro desta cozinha com um chocolate maravilhoso. Ai, eu vou ter uma concorrência pesada. A Vitória tá há cinco anos nesse trabalho. Me diz, Vitória, compensa? Compensa, com certeza. Compensa muito. A gente dá pra pagar conta, né? Já ajuda muito na renda da gente. Desde quando eu comecei a fazer, me apoiou super. Ela faz de tudo um pouco. São bombons, ovos de chocolate com todos os recheios. São pequenos, deliciosos e é lucro garantido. Esse aqui que você tá fazendo é o que? É um trufado? Esse daqui é um ovo de colher. Ele é ninho com ganache de chocolate. Aí eu vou terminar aqui, vou fazer uns bombonzinhos, né? Pra finalizar. Agora, Vitória, diz pra mim assim, você nunca... Tem algum segredo que você nunca contou pra ninguém? Algo que só você faz aqui no seu chocolate, nos seus ovos de chocolate? Conta pra mim. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Não tem segredo. É só você ter amor, carinho no que você faz e sempre dá certo. Muito obrigada, viu? Maravilhosa. Gente, parabéns mesmo. De verdade, parabéns. Continue esse trabalho. Delicioso, gente. Tchau. Essa Priscila Andrade é terrível, viu? Ela comprou os itens, a gente viu, né? Mas será que ela vai conseguir fazer o ovo pra vender? Falou que vai vender caro, é oportunista ainda, viu? Priscila Andrade agora tá ao vivo aí em uma loja especializada em chocolates pra conversar com a gente. Tá com a carteira procurando o quê, Priscila? Bom dia pra você. Dinheiro que não tem! Muito bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia especial pra você daí de casa. Gente, vocês aí de casa se identificam com essa situação? Carteira vazia, só com um bilhete, ó. Ainda me empresta 20 reais. Ave Maria, credo. Isso aqui, tá todo mundo apertado no fim do mês. A gente fica pensando como é que faz pra poder garantir aquela renda extra. Calma, a vida não precisa ser amarga, não. Pode ser doce e mais do que doce. Você viu, acompanhou aí essa matéria. Eu realmente comprei alguns materiais, mas e na hora pra fazer? É que tem aquele detalhe, né? Não adianta comprar se você não manja do Paranauê, das técnicas. E quem manja bem é ela, Ana Maria. Ana Maria Bolos. Tem 13 anos espalhando o bom cheiro do chocolate pelos quatro cantos, Ana. Bem-vinda. Sim, obrigada, Priscila. Estamos aqui hoje pra gente trabalhar, né? O nosso querido chocolate, né? Aproveitar a nossa Páscoa, né? Aproveitar esse período pra gente transformar o chocolate em renda, né? Porque o confeiteiro também pode entender de matemática. Eu não entendo. Bom, mas vamos ajudar porque tem um cálculo muito bom e fácil pra você daí de casa que já trabalha na área ou pretende trabalhar como precificar o preço de um ovo de Páscoa. É simples? Simples, viu, Priscila? Aqui, olha, como você já tava falando aqui com a gente sobre o que você investiu, né? Você fez um gasto aqui, teve um gasto de mais ou menos 60, 70 reais comprando os materiais. Só que aí você comprou desde formas, chocolate, os recheios, tudo pra produção. Então, agora, como que nós fazemos? Nós vamos, em uma barra de chocolate, em um quilo, nós vamos produzir nove ovos de 350 gramas, né? Então, são esses ovos ou esse chocolate que vai me garantir uma venda, ter uma margem de quanto de lucro? De 200 a 300%. Gente, vem aqui, Paulinho, comigo. Porque a gente já tem que mostrar, mas já ir fazendo que o chocolate já tá pronto. Porque, ó, daqui a pouquinho a gente não só vai mostrar isso aqui remexendo, não. Mas, ó, tem que ter uma técnica pra aprender a fazer. E a gente vai fazer o ovo do quê? É o ovo de colher. Que é novo, uma novidade, não é? Sim, é um ovo que veio pra ficar, tá? Além dele ser muito bonito, muito gostoso, ele garante um retorno grande pra gente. Uhum, casa grande, daqui a pouco a gente volta, porque agora eu vou limpar essa bancada, porque a gente vai mostrar as etapas de fazer o ovo recheado aqui, ó, da ponta da orelha. Você espera um pouquinho? Eu até espero, mas se você pudesse começar a fazer, eu ia gostar, viu, Priscila? Já queria que você voltasse na próxima entrada, com meio caminho andado, quase pronto pra gente ver. O que você acha? Acho e assina embaixo. Ana, nós temos a missão agora de já começar a preparar. Cadê aquelas forminhas? Enquanto você pega as forminhas, já pra gente já colocar, montar o chocolate, pra dar tempo aí de segurar a saliva, que já deve estar escorrendo pro pessoal de casa, tudo bem? Sim, claro, tudo bem. Vamos lá, casa grande. Enquanto, daqui a pouco Priscila volta ao vivo, então, pra mostrar mais parte aí do passo a passo do ovo dela. Combinado? De comecinho do programa, Priscila Andrade começou a trazer informações pra gente sobre um ovo de Páscoa pra vender. Falou que vai enfiar a faca na gente, cobrando caro, mas não vai ser assim não, viu? Tem uma forma aí de tentar ganhar um dinheirinho extra, ela tá ensinando, tá fazendo. Já terminou? Como é que tá? Que passo que tá, Priscila? Olha, casa grande tá naquela fase mais gostosa, aquela que sobrou chocolate e a gente já quer comer. Mas aqui, já tô colocando o chocolate na forma, uma forma super prática, que olha só, não tem perigo nem de transbordar. Fechou aqui? Só dá mais uma apertadinha, né, Ana? Dê uma pressionadinha, você já tem a sua casca pronta de uma vez só. Tá. E já põe na geladeira. Na geladeira, né? Daqui, a gente tem essas partes, casa. É a parte do chocolate. E aqui a gente já colocou uma cama de ganache. A ganache é o quê, Ana? A ganache, na verdade, é o chocolate nobre derretido, né? Adicionado ao creme de leite, que é o nosso recheio trufado. Então, aí você já recheou o seu ovo de colher com o recheio trufado e nós estamos fazendo uma decoração com uma ganache em chocolate branco agora. Olha só, como eu tenho habilidade de decoradora aqui, essa ganache branca com umas tulipas. É uma pitanga. Isso, pitangas com bico de confeitar. E agora nós ainda vamos finalizar a decoração agora e a saborização também, adicionando os nossos brigadeiros gourmet. É aí que entra a criatividade, né, Ana? Exatamente. E pode caprichar? Isso, coloca pra ficar bonito e mais gostoso ainda. E um desse aqui, uma banda dessa, consigo vender por quanto? Esse comum tradicional, você vende por R$50,00 a R$80,00 tranquilamente. Olha que delícia, gente. E essa banda de chocolate aqui. Agora nós vamos estar colocando na nossa caixinha, né? Vamos. Essa aqui. Qual que é o escolho? Pode ser essa. Pode ser essa. Essa aqui a gente já reserva. Olha só. Ó, tem embalagem, porque imagem é tudo. E agora? A Ana. Prontinho o nosso ovo de colher. Muitíssimo, obrigada. Vamos ganhar dinheiro? Quero te agradecer, viu? Agora, estou notando que o Casa Grande está com vontade de comer esse ovo de chocolate. Não é isso, Casa Grande? Não se preocupe. Estou salivando, Priscila Andrade. Está ao vivo. Hum, como que você vai fazer isso? Você vai mandar um para cá? Então, pera. Pera aí. Agora, pegue aí para você. Tome aí. Minha amiga está aqui em mãos. Olha só isso. Gente do céu. Priscila Andrade está incrível. Dá para dar um detalhe aqui no marquinho, não, Dodô? Olha o ovo de páscoa que ela preparou e mandou para a gente. Olha só. Priscila deu água na boca. Quem vê, olha... Confesso que não acreditava, viu, Priscila Andrade? Confesso que eu não sabia desses seus dotes culinários. É claro que a Ana Maria te ajudou, né? Não vem me dizer o contrário, viu? Será que você vai fazer eu comer ao vivo também isso daqui? Eu vou abrir e fiquei com inveja de você. Vamos fugir do script, a diretora vai ficar louca. Mas não tem problema, viu? Vamos comer aqui ao vivo para ver se a Priscila Andrade fez realmente um ovo de páscoa delicioso. O cheiro está sensacional, Priscila. Deixa eu experimentar aqui. Meu Deus do céu. Hum... Se vocês soubessem o sabor que está esse ovo que a Priscila Andrade preparou, vocês não acreditariam. E quanto custa, Priscila? Dá para vender por quanto esse ovo que você está fazendo aí? Vou comer enquanto isso. Esse aqui, R$ 50,00, mas para os amigos é de graça. Que bom! Pensei que você fosse mandar a fatura para cá do jeito que você é cara de pau, mas quis fazer uma média. No comecinho da reportagem você falou que estava chegando atrasado, eu estava dando bronca em você e precisava de uma segunda fonte de renda. Independentemente disso, acho que você pode apostar, viu? Porque está incrível. Está muito saboroso, de verdade mesmo. E olha, agradeça aí a sua amiga Ana Maria, porque com certeza sem ela você não teria conseguido fazer. Quem está em casa perdeu aí as informações, lá no nosso portal de notícias, SBTinterior.com, você consegue aí rever as peripécias de Priscila Andrade fazendo esse ovo de chocolate que está sensacional. Eu comi, comi de verdade, viu? Aqui não tem fake news, não. Não tem gente que esconde aqui, não, porque está delicioso. Priscila, obrigado, viu, pela participação. Agradeça a Ana Maria também aqui, que participou com a gente. E está incrível. E agora, ó, vou vazar do vídeo, vou embora, vou comer esse ovo tudo sozinho. O pessoal está gritando, dá um pouquinho para mim. Não tem isso não, viu?